Salve pessoal! Você tem marcenaria? Você produz muito? Ou tem uma pequena marcenaria que produz bem pouquinho? E compra material cortado? É, eu sei que o custo é alto na hora do corte, mas eu tenho uma dica bem interessante pra te dar. Eu vou te dar uma dica de um lugar onde você corta 3 chapas e é cobrada só uma. Não perca o vídeo, vai valer a pena você assistir, ok? Bom, pra aqueles que não me conhecem, eu sou Edson Cunha, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e é um prazer imenso ter a tua presença aqui com a gente, ok? Olha só pessoal, esses dias atrás eu fiz uma visita em uma das lojas da M-High. Essa loja fica lá na cidade de Mugi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo. Uma loja bacana onde tem tudo o que você precisa pra marcenaria e faz um trabalho de corte diferenciado que eu nunca vi em loja nenhuma. Um trabalho que com certeza vai aumentar a produção da tua marcenaria e sem contar que vai trazer lucro também. É um vídeo bacana, bem interessante. Vou passar pra vocês o endereço de onde fica essa loja. Essa loja, ela tá na Avenida Francisco Ferreira Lopes, no número 3448 Mugi das Cruzes, São Paulo. Se você quiser ligar, também pode. Tem esse número que tá aqui em cima ou o número da própria loja, que é o 2033-1001. 2033-1001. Lembrando que esse número também é o WhatsApp. E se você falar que viu no canal Maredes, ainda vai ganhar um belo dia de desconto. Agora vamos pro vídeo e vamos ver como que é o trabalho que eles fazem lá. Pessoal, mais uma vez eu tô aqui na M-Rai, porém, dessa vez eu tô aqui na nova loja de Mugi das Cruzes. Como você tá vendo aí na minha frente, tá o gerente daqui da loja e essa pessoa, que é o André, né, vai explicar pra gente a respeito dos materiais que é cortado aqui e é entregue até aí na sua marcenaria. Como sai daqui? Vou falar pra vocês uma coisa, viu, pessoal? Realmente, a qualidade dos cortes e o sistema de trabalho deles aqui é bem diferenciado. Você vai ver o André explicando pra gente aí. Então, André, esse trabalho é feito como? Você poderia nos dar detalhes de como é feito todo esse trabalho? Claro, vamos lá. A gente faz toda uma embalagem, tá? Primeiramente, o corte, são máquinas de última tecnologia que a gente tem de corte, tudo isso daí. Então, tem todo um trabalho certo de corte, é toda automática as máquinas. Mas vamos lá, principalmente, a questão do pacote, como é embalado esse pacote, tá? A primeira coisa que a gente faz é passar um filme em cada pacote, tá? E eles vêm todos em cantoneiras de proteção, tá? Então, essas cantoneiras de proteção ajudam a não quebrar parte do MDF. O filme também ajuda a manter as peças presas, tá? Então, mesmo dois pacotes assim, eles não se movimentam na entrega, tá? A qualidade da fitagem é o que a gente faz. Então, pessoal, você está vendo aí o que o André está explicando pra gente. Uma coisa bem interessante que ele está explicando pra gente aqui. Olha só. Eu, como muitos de vocês sabem, a minha vida inteira eu trabalhei com marcenaria e sempre usei MDF. E eu nunca comprei num lugar que o material vai desse jeito. Por exemplo, é embalado, porque geralmente quando esses materiais vão desembalados, no carreto que você paga ou até mesmo no transporte da empresa, da loja, né? Esses materiais, geralmente, eles costumam ir correndo, escorregando. O MDF é muito liso, vai escorregando um sobre o outro ali. E geralmente, na maioria das vezes, vocês sabem que vai os cantinhos quebrados. E o trabalho deles aqui é diferenciado. Olha só. O André vai falar pra gente, vai explicar. Mas você observa aí que no material, na embalagem que eles fazem, além deles ir preso um sobre o outro, eles também têm algumas cantoneiras de proteção. Isso realmente é bem diferenciado. Né, André? Isso aí. Além de tudo isso, todos eles têm etiqueta de marcação, tá como é feito o projeto, que vem na etiqueta. O tipo de MDF que tem, as medidas dele, o vendedor, o cliente, vem todas as especificações do projeto também aqui. Isso ajuda a organizar na hora de montar o móvel, né? André, outra coisa que eu também achei interessante, que você estava falando pra mim, é a respeito da limpeza do material. Isso mesmo. O material já vai muito, tá? Então aqui, ao finalizar de passar a fita de borda, além da nossa máquina, dentro de entrada, e fazer uma limpeza perfeita na peça, pra encaixar, pra colar a fita, a gente faz toda a limpeza da fita, vem laminando toda a fita aqui, então ele já vem pronto pra ser montado. É só chegar na mercenaria e montar. Orra! Opa! A M-Ray realmente tá de parabéns, gostei demais. Então, pessoal, olha só, como você está vendo aí, aqui tem um pedido aqui, ó, pronto pra ser entregue, né? E você vai observar que todo esse material tá todos presos, não tem uma única peça sequer solta. É lógico que cada lote individual um do outro, mas aquele lote, todo ele amarrado um sobre o outro. Então isso é uma coisa que realmente é bem diferenciado e com certeza, né, pra gente que é macineiro, é muito chato a hora que você vai fazer um trabalho que aparece peças com canto estourado nosso, isso aí é um atraso de vida, né? Então, o trabalho deles aqui realmente é muito bacana e eu gostei demais. André, eu queria que você mostrasse pra gente também aí e falasse um pouco daquele outro tipo de trabalho que vocês fazem aqui, que é a respeito do corte. Eu queria também que você falasse pro pessoal aí, pra quem tá nos assistindo, a respeito do corte que é feito aqui. Sistema de corte que vocês fazem aqui. Isso mesmo. O projeto é tudo feito pelo computador, né? Então vocês mandam um corte pra gente, a gente coloca no computador e o computador já manda direto pra máquina aqui, tá? Essa seccionadora é de última geração da Tecmatic, tá? Ela faz todo o corte perfeito, tá? Não sai do nível, porque ela faz todo o corte automático, inclusive, tá? Então, a partir do momento que você escorrega a chapa, ela tem uma mesa de arma, né? Então, também não tem que riscar a chapa, nem nada disso. Você escorrega a chapa aqui, ela tem os braços dela, né? Que gancham a chapa e puxa. Então, quem faz toda a medida, o corte, tudo isso, é a máquina. Então, o defeito que poderia dar, questão humano de colocar na régua, já perde ali, tá? Ô André, eu também queria que você me falasse a respeito lá daquele corte, né? Que você até me explicou a respeito dos cortes que vocês fazem aqui. Às vezes você corta aí, digamos assim, três chapas e é cobrado só um corte. Você poderia falar um pouco a respeito desse trabalho que vocês fazem aí? Isso mesmo. A gente tem o corte sanduíche, que a gente chama aqui, né? Que você corta mais de uma chapa, né? Por exemplo, nessa máquina minha aqui, ela pode cortar até três chapas de 18 milímetros, tá? E eu cobro um corte só por corte de chapa, né? Então, eu coloco três chapas, as três chapas são cortadas uma vez, eu cobro um corte só, que é o corte sanduíche nosso. Putz, olha só, pessoal, que legal, hein? Então, tá vendo só? Então, se você vem aqui e você quer comprar três chapas, quer desfiar, como a gente fala, né? Na linguagem do marceneiro, quer levar as tiras, aí você comprou três chapas. Ou você comprou seis chapas, quer levar ela em tiras. Então, eles vão fazer aqui seis, digamos assim, vai cortar seis chapas, vai fazer seis cortes e você vai pagar só por dois. Muito legal, bem interessante esse sistema e realmente é bem diferenciado mesmo. André, eu queria também que você falasse um pouco pra gente a respeito dos materiais, da linha de material que vocês têm aqui na loja. Isso mesmo, a questão do MDF, a gente trabalha com as linhas da Sudat, Bernec e Okatex, tá? E nós temos materiais desde aglomerado, de MDP, tá? São os MDPs, né? Que não pode ser confundido com aglomerado, né? Que hoje a tecnologia do MDP é muito boa, inclusive até melhor pra fazer alguns tipos de cachotes, coisa assim, do que o MDF, tá? Ô, André, você tocou nesse assunto aí. Marceneiros velhos como eu, geralmente tem muito preconceito a respeito do aglomerado e às vezes chega até a confundir aglomerado com o MDP. Você teria como explicar pra gente um pouquinho a respeito das diferenças desses dois materiais? E qual o custo-benefício entre o MDP e o MDF, por exemplo, por marceneiro usar hoje? Consigo sim. O aglomerado, ele era feito só de uma camada de produto, tá? Então, era aquele monte de picada. Então, você estava falando que ele é feito com triturado, com cavaco. Isso mesmo, ele é um cavaco mais grosso, né? O aglomerado. E ele é todo feito daquele mesmo cavaco. Já a tecnologia do MDP, ele usa dois tipos de cavaco. Ele usa um cavaco mais fino nas laterais e um mais grosso no meio. Isso dá até mais resistência pra peça, tá? Então, você, por exemplo, fazer portas, fazer gabinetes, coisas assim, ele tem muito mais resistência ao ser parafusado, ele empena menos. Hoje, ele é uma... Tecnicamente, ele é uma tecnologia melhor que o MDF, porque o MDF, ele usa muito pó, né? E ele acaba podendo, por exemplo, o MDF, uma porta de MDF, ela pode envergar. O MDP é muito, muito mais resistente nesse ponto do que o MDF. Então, pessoal, como vocês viram aí, o André está falando a respeito do MDP. E eles estavam falando aqui pra mim de um novo lançamento aí da Bernec, falando aqui a linguagem do marceneiro, né? O que a gente entende, o MDF, a prova d'água. Que, na verdade, não é isso. É um MDF resistente à umidade. E a Bernec lançou, ou está lançando no mercado, o MDP resistente à umidade. Fala pra gente um pouquinho desse produto aí, André. Vamos lá. Esse produto é a linha Plus da Bernec, tá? Eles são aqueles que, o famoso miono verde, né? Que ele tem a resistência à umidade, né? A Bernec hoje está lançando o MDP Plus, né? Porque o MDP Plus, além de ter toda essa resistência que a gente sabe que o MDP tem a mais do que o MDF, ele, além disso, ele absorve bem menos água, absorve bem menos umidade do que o MDF. Então, o MDP Plus é uma linha melhor do que o MDF pra ser usada pra linha de cozinha, banheiro, tudo isso que ele aguenta muito mais umidade do que o próprio MDF Plus, tá? E lembrando que a gente tem algumas linhas coloridas, inclusive do MDP Plus, que vai entrar também sobre encomenda, algumas linhas com cor formicados, com cor diferente, tá? Com BP diferente. Então, pessoal, como você está vendo aí, o André explicando pra gente, falando a respeito do MDP, então eles têm aí algumas linhas, né? Lógico que por encomenda, madeirado, ok? Tem aí, se eu não me engano, seis, cinco ou seis tonalidades, ou acho que oito tonalidades, né? De cores diferentes. E as tonalidades que ele tem aqui, eu não vou citar pra vocês, né? Mas assim, não sei exatamente quais são, mas eu acredito que são as mais usadas no mercado hoje em termos de madeirado, ok? Lembrando sempre que é lógico que esses madeirados que tem no MDP também são os madeirados que tem aí no MDF. Não é isso, André? Isso mesmo, isso mesmo. Então, acompanha a linha das madeiradas da Bernec, né? Então, ele tem, você consegue até utilizar os dois produtos juntos, né? Porra, muito legal, hein, André? Eu vou falar um negócio pra você. Eu só tenho a parabenizar a M-High, primeiramente, por o tipo de trabalho que é feito aqui na loja, né? Por a qualidade, né? Do trabalho que é feito aqui pra tá ajudando aí o amigo marceneiro em termos de cortes, de qualidade de corte. E também, como a gente falamos aqui a respeito daqueles cortes lá de chapas. Você corta três chapas e eles cobram só um corte só. É muito bacana, né? Muito interessante. E também eles têm aqui um outro sistema também pra você que é da região aqui de Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Itaim Paulista, Itacoaco Setuba, Guarulhos, da Baixada, entendeu? Aqui da região de Bertioga, que é próximo aqui a Mogi das Cruzes. Veja aqui, vai comprar pouco material, aqui eles conseguem vender esse produto pra você e cortar e te entregar na hora. Lembrando sempre que existe uma quantidade de cortes também. André, explica pra gente aí a respeito desses cortes. Como é feito? Pra aquele macineiro que vem aqui comprar aquele materialzinho regrado, pouquinho, e quer levar na hora. Como é feito esse trabalho? Isso mesmo. A gente faz até quinze cortes, tá? A gente faz na hora pro cliente, entrega na hora esses quinze cortes pra ele, tá? Então, de repente, corte em tira, que normalmente o pessoal usa bastante, né? Que é só o corte direto. Dá pouca coisa na chapa, só pra levar pra mercenaria. A gente faz na hora. Esse daí o cliente pode retirar na hora. Então, pessoal, aí você está vendo aí que bacana, que legal, né? Porque geralmente a gente vai em alguns lugares comprar material e a gente não tem essa possibilidade. A gente tem que esperar aí no mínimo vinte e quatro horas pra estar recebendo esse material. E aqui não. Aqui você veio comprar uma chapa, duas chapas, quer serrar em tiras, quer levar na hora no seu carro. Então, aqui você já consegue comprar e retirar logo em seguida. É lógico que vai ter o tempo pra eles cortarem, mas você não vai sair daqui da loja sem o seu material. Então, André, parabéns a vocês da M-Rai por a iniciativa aí do trabalho prestado aí pros amigos macineiros, né? Mais uma vez. E muito obrigado. Obrigado.